Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou estar mostrando pra vocês a atualização da maior addon de Ben 10 de todas. Sim, é a maior addon, porque essa é a mais completa. Estou falando nada mais nada menos da addon do Julinho Nets, galera. E eu falo que ela é a maior, porque se você vir aqui em opções e eu mostrar pra vocês as addons que eu tô usando, são 4 addons de Ben 10. A Omniverse, a AUNiverse, a Fanverse e a Rise of the Omnihiro. E é claro que eu tô aqui com mais addons, eu tô com total de 14 addons, galera. Por que eu estou no mundo de Ben 10, galera? Sim, estamos aqui no servidor, não, no servidor não, né? Agora estamos no mundo, já tirei do servidor, é o mundo de Ben 10, que é da série, galera. Onde a gente jogou, onde teve aqui a minha casa do Homem-Aranha, o meu celeiro, a lojinha do Ebert, aonde eu me casei e tem várias outras coisas e, bom, galera, essa foi a maior série do canal no quesito episódios. Teve 35 episódios, se eu não me engano, ou mais. Pra quem não viu essa série maravilhosa, vocês estão vendo a playlist passando aí na tela, mas eu tô deixando um cardzinho, então se você estiver com o tempo livre e quiser assistir uma série maravilhosa de Ben 10, eu recomendo muito essa série, demorou? E, bom, hoje eu vim aqui mostrar essa addon pra vocês, galera, e também falar sobre essa addon. Eu vou responder todas as perguntas, mas antes de tudo, vamos mostrar a addon. Primeiramente, galera, você nasce aqui no mundo normal, sem nada, e pra você conseguir fazer algum Omnitrix, você tem que ter esse item aqui, galera, que, no caso, é a Omnitable. Na Omnitable, você consegue achar vários Omnitrix. E lembrando, se pra vocês o Craft não estiver mostrando, eu vou ensinar agora pra vocês. Vocês vêm aqui em opções e vocês vão ter que liberar as receitas, tá vendo aqui, ó? Se eu bloquear aqui, normalmente o Minecraft fica desse jeito, aí não tem receita. Aí você tem que vir na opções e liberar as receitas, que fica aqui, ó, bem aqui, ó, receitas desbloqueadas. Aí você consegue ter acesso a todos os Omnitrix. E, bom, pra você fazer essa Omnitable também, galera, é bem facinho. Na Craft Table normal, você consegue fazer a Omnitable, utilizando esmeralda, um bloco de ferro e pedaço de silício. Eu sei que vocês devem estar perguntando... É muito fácil, galera, é muito fácil conseguir silício. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. O problema é que eu acho que eu não tenho nenhuma picareta, galera. Eu não tenho nenhuma picareta aqui no meu servidor. Acho que eu tô meio clear lá do Vilgax, aí eu perdi minha picareta. Mas eu vou fazer uma picareta. Quer me arrumar uma picareta, Terasa? Ah, muito obrigado, Terasa. Muito, muito obrigado, Terasa. O Terasa deu uma de Garota Shacketrix aqui, galera. Ele poderia estar falando aí, mas ele preferiu não falar. Quem assistiu a série sabe, galera. A Garota Shacketrix quase não fala, porque ela é muito tímida. O Terasa chegou sem falar nada, me deu uma picareta pra eu tentar adivinhar. Mas quem faz isso é a Garota Shacketrix, né? Mas beleza. Ó, galera, vindo aqui no Nether, você consegue pegar esses quartzo aqui, certo? Vamos voltar pro planeta Terra. Volta aí. E agora, rapaziada, esquentando esses quartzo aqui, vocês vão ver que ele vai se transformar em silício, que é justamente o minério que a gente precisa pra tá fazendo a Omnitable. Então, é bem fácil. E essa addon, galera, dá pra jogar sempre cito no Survival, além de ter vários outros Omnitrix. Mas aí que tá a parte legal. A addon do Crazy não é a addon simples do Julinho. Porque a addon do Crazy é modificada. E existem vários Omnitrix que não tem na addon original. Você vai fazer seu cachorro me derrotar, mano. Faz isso não, faz isso não, Terasa. Aqui nessa addon, galera, tem o Elemental Tricks, que não existe na addon normal. Tem aqui a fusão do Carne Tricks e Shacketrix, que não existe na addon normal. Temos o Carne Tricks Celestial, o Terror Tricks, o Minion Carne Tricks, e muitos outros Omnitrix que não existe na addon original. Esse é o divertido da addon, do Juninho e do Crazy, né? Até porque eu paguei pro Juninho modificar pra mim. Foi o próprio Juninho que modificou, mas eu paguei pra ter a addon. Mas assim, ô Terasa, só pra gente tá mostrando aqui pro público, vamos fazer aqui a batalha com os Omnitrix mais fortes da addon valendo 5 pontos e com os novos Omnitrix? Pode pagar aí, vamos nessa. Ó, então, ó, aqui tem 5 pontos, 5 pontos meus, 5 pontos do Terasa, o Terasa, quem fazer 5 pontos primeiro é o vencedor, e eu vou começar, Terasa. O meu primeiro Omnitrix é o Terror Tricks. Nesse Omnitrix tem vários aliens, como o Fred, até mesmo o Bendy, o Azubabão, que minha sobrinha ama, mas eu tô pensando em dois. Eu tô pensando em com o Sonic, que é muito rápido. Cara, eu vou de Sonic, mano. Eu ia de Herobrine, que é o mais forte, mas eu vou de Sonic, cara. Você vai de Sonic? Eu vou de Sonic, mano. Cara, eu não conheço o Omnitrix, então, sei lá, eu vou de Vaxsauro. Nossa, Vaxsauriana é o Ernomossauro, mano. É. Pô, você tem outra transformação, né? Deixa eu ver. Aperta o Ernomossauro de novo. Não, você não tem o poder do Ernomossauro que muda a forma dele? Não. Você nem falou ser Omnitrix? Qual é ser Omnitrix aí, meu rei? É Omnitrix Alpa. É Omnitrix Alpa. Alpa. Meu Deus, esse Terasa aí tá meio analfabeto hoje. Eu tô analfabeto hoje, rapaz. Eu demoro. Tô aqui com o Sonic. Quando você falar, já tá valendo. Já. Tá bom, então. Já que você já falou, já. Você sabe que você vai tomar um pião aqui, né? Porque você escolheu um alimento para lutar contra o Sonic, que tem super velocidade. Por que você fez essa escolha, Terasa? Ei, mano. Como tá a sua vida? Eita, preula. Como tá indo a sua vida aí? Minha vida tá boa. Minha verdade, tá ruim. A sua vida tá ruim? É. Minha vida tava boa, mano? Tava boa? Ah, muito boa, velho. Vamos ver. Perfeito. Eu não sei o porquê você escolheu um alimento contra o Sonic. Mas beleza, Terasa. 1x0 para o Mano Crazy. Lembrando, quem fizer 5 pontos, vence. E beleza. Pro segundo round, eu vou de Elemental Tricks. Ó, uma pergunta. Com ou sem Alenx, mano, no vídeo? Com ou sem Alenx? Sim. Tá bom. Porque senão, ó, eu ia simplesmente com um Avatar X. No caso, tem todos os elementos. Você vê como o cara é muito desumilde, né? O cara nem... Ó, Avatar, velho. Fica quieto. Fica quieto. Não, mano. Pega aí seu relógio. Nossa. Nossa, você tá ferrado. Nossa, fala aí. Mostra aí, mostra aí o momento que você pegou. Eu já até vi, mano. Você vai de 4 braços? Demorou então, mano. Vai nada? Vou nada. Tá rocha. Vou nada. Cara, eu não sei qual eu vou pegar pra lutar contra esse seu Alenx. Esse é seu Alenx, não. Esse é seu 4 braços. Diamante? Beleza. Tô aqui com o meu. Tô aqui com o meu. Quando você vai lá, já. Vamos lá. Eu tô com medo agora. Vai. 1, 2, 3. Valeu. Eu vou te estrela por lá. Você tem muita mais vida que eu, mano. Você tem regeneração também. Toma, toma. Eu acho que eu vou tomar um tapa, mano. Ai, ai, ai. Ai, se eu tivesse bloco, eu ia te trapar. Ai, se eu tivesse bloco, eu ia trapar o mano Terasa agora. Sua vida tá como aí, parceiro? Eu não tiro a vida. Eu não tiro a vida? Não. É sério isso? Até combando assim? Até combando assim? Caraca, Terasa. Caraca. Como assim, velho? Tô entendendo. Ah, tá. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Mano, eu vou pegar uma picareta pra te bater, velho. Toma, 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 toma. Ai, eu acho que não vai dar pra mim, não, Terasa. Não vai dar pra mim. Ah, mas nesse como ali? Terasa, Terasa. Qual como você tá bom, mano? Mano, eu não entendi. Eu juro, eu não entendi. Vai, costa aqui, costa aqui. Tá, querido. Vou colocar meu primeiro ponto, né? Que o pai... Ah, pô. Como em Tricks é Celestial, você tinha a obrigação, né, de ganhar. Vai, pode ir lá. Pega seu relógio. É, você. Primeiro os Damos, depois as Damas. Ai, 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 vai. Então você pegou? Super Carne Tricks? Super Carne Tricks. Cara, eu vou pegar um mais forte que ele. Fica vendo? Ai, Carne Tricks Celestial. Aí não tem brincadeira. Aí você não precisa brincar. Esse daqui, galera, os dois Omni Tricks é exclusivo aqui dessa Adam. E eu vou de quebra-estrelas, mano. Meu, mano. Você vai com qual? Uh, esse aí é louco, tá? Loucão, né? Mas ainda vou tomar um pau, pelo menos. Vai. Ah, você tá prontão? Tô. Valendo. Vou tentar jogar essa pedra aqui em você. Ah, não. Ah, não. Acertei. Vou tentar jogar isso daqui. Cara, vem na porrada, cara. Tá com o Celestial. Tá bom. Então já que você quer a porrada. Não, você que falou. Vem na porrada, vem na porrada. Não, eu queria perder. Eu queria perder logo. Você vê que eu perdi de qualquer jeito. Então tá aqui, ó. Boom. Dois a um para o Mano Crazy. E agora eu vou pegar outro relógio muito bom que é... Ai, eu perdi. Perdeu não. Fala isso não. Ai, fusão do Carne Tricks com o Chacketrix, mano. Esse Omnitrix do Alien. Qual é o nome desse? Esse, qual é o nome desse Omnitrix aí, Teraza? Omnitrix X. É Omnitrix X? É. Então, na rodada que eu pego o Carne Tricks, ele pega o modelo X. Vai, tá valendo, Teraza. Escolha o seu Alien aí. Pera aí, tá valendo não. Tá valendo sim. Tá valendo sim. Vamos, vamos. Eu sou besta, eu sou besta. Vamos. Eu sou besta. Vamos, derrota ele. Vai, derrota ele. Eu sou besta, mano. Derrota ele. Derrota. Vamos, quatro braços. Cara, ele ainda tá arrancando muito a vida sua? Tá, mano. Mano, é que você escolheu um Alien que não dá nada de dano em mim, mano. Não dá dano. Não. Posso trocar então? Ele não dá dano também não. Se eu for trocar, eu vou jogar o bicho aí pra te bater, mano. Já aviso. Aí, aí, aí você se passou. Não, aí você se passou. Aí ele se passou, galera. Aí ele se passou. Você se deixou. Pô, lembrando, galera. Calma aí. Isso eu vou até deixar como gancho, tá? Essa Adam tá com muitos e muitos bugs, que nem o primeiro deles tá sendo apresentado agora. Quando você desativa a fusão do Carne Tricks e Chacketrix, você fica com o braço bugado, tá? Porque esse daqui é bug da modelagem. Mas, beleza, então, Terazo. Coloca aí o seu ponto, meu rei. Tipo, ah, bem. Eu sabia que eu ia empatar, tá ligado? Ah, mano, obrigação, né? Empatar com esse relógio. Você pegou os dois relógios mais fortes da Adam, mano. Pois é, né? Não, tem relógio mais forte. Não tem, mano. Não tem. Ah, não. Ah, cara, me pega o Bill Mini Tricks, mano. Cara, ô, falando nisso, eu não tenho Alien X, né? Mas tem o Crazy. Eu posso usar o Crazy? Não. Por que eu não posso usar o Crazy? Tem o Alien X? Ah, vai lá na Casa do Chapéu. Então tá bom, então, mano. Eu vou de Ritômicos. Ritômicos? Eu vou de Ritômicos. Toma. Ah. Lembrando, galera, esse daqui é o Omnitrix, tá? Dos youtubers, onde tem todos os youtubers que participam da série. Tipo, tem o Rajinx. Tem aqui também o Herbert. Temos também o Fuyuki e outros outros que participam aqui da série de Benio, né? Só não teve o Valt, que ele não participou, mas ele ajudou a fazer a Adam. Então tem aqui o Valt. Temos aqui o Benio também, que não participou da série, mas ele é um amigo nosso que não poderia deixar de fora. E também temos o Juninho Artrópode, né? O Terazzo não tem aqui, galera. O Terazzo participou, mas quando o Terazzo chegou, já tinha feito o YouTuber Tricks. Então não tem o Terazzo aqui. Mas tirando o Terazzo, tem todo mundo que participou da série de Ben 10. Então aí, ó. Tô pronto. Atômico X, mano. O Alien X não vale. Não, pode ir de Atômico X. Pode ir. Valendo. Valendo, valendo. É fusão. Vai, valendo. Já vou te arrebentar. Ai. Mano, o Brack, você ganha. Vai. Eu também tô achando que esse daqui é mais forte, mas... Mano, é muito mais forte. É muito mais forte. Ai, será? Mano, eu acho que não, hein? Caraca, eu quase perdi, mano. Quase perdi, mas... Mais um... Sim. Eu acho que eu te combi ali, mas... Mais um ponto do Crazy, né? Mano, você fez tudo menos me combar. Se me comba, você me ganharia, velho. Onde, Crazy? Você me comba, você me ganharia, mano. Mas beleza, vamos roletar, mas... Eu te combi, você me combou. Mano, sabe o que significa de combo, Terazzo? Eu posso te ensinar. Combo é... Sim, agora eu até ia te mostrar. Não, não. Combo é quando você dá mais de três hits na pessoa sem ela te acertar uma vez. Eu vou fazer e eu faço todo dia em cima de você. Tá bom, galera. Tá bom. Vamos lá. Aqui, ó. Peguei Shark Tricks recalibrado, mano. O Shark Tricks gosta de mim. É tudo graças a essa garota Shark Tricks, né, galera? Ô, com o Shark Tricks, ó. Tipo, você pode falar o que for, mas eu vou invocar logo o Alien X aqui, velho. Pode invocar. Nossa. Qual você pegou? Ô, Crazy. Esse aqui é o Carne Million Tricks. Ah, ele só tem um Alien, não é? Sim, é um Alien. Mas esse Alien... É o melhor, né? É o melhor, é o melhor. É o melhor. Tá valendo o PVP. Ah, Crazy, não valeu, Crazy. Eu tava com o lugar fechado. Isso demorou, demorou. Ué, coloquei de novo o seu Alien. Calma. Não, ai, luta contra o meu Alien X, né? Não, sacanagem isso. Luta contra o meu Alien X. Vamos colocar ponto pros dois? É justo, né? Vamos, 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 vamos. É, ponto pros dois, ponto pros dois, galera. Mas se for ponto pros dois, terás, ó. Mais um ponto eu venço, mano. Eu vou falar, Anderson, por favor, é tal. Demorou. Pode ir, pode ir. Põe a vontade. Obrigado. Tamo junto, tamo junto, velho. Qual foi? Nenhum? Não tem mais? Não. Cara, já que não tem mais, eu vou entrar aqui no criativo, né, galera? Até porque a gente pode fazer isso, né? Eu vou escrever Trix. Vou pegar aqui alguns Omnitrix aleatórios aqui, desse jeito aqui que eu acabei de fazer. E vou colocar aqui, galera. Ó, tá aqui, ó. Vamos ver qual vai ser o sortudo que vai pegar o Omnitrix bom, Terasso. Pode ir pegar aí. Deixa eu jogar aqui fora. Deixa eu ver, qual você pegou? Qual você pegou? Omnitrix. Bem. Você pegou o Omnitrix do Bad Bain, do Bem Malvado. Nossa! E eu peguei o do Bem Prime, mano! Ô, não, não, é o mesmo, é o mesmo, é a mesma força, é a mesma força. Essa aqui vai ser... É! Os dois é o Omnitrix definitivo. Terasso, vamos fazer algo legal. Calma aí. Barra XP, arroba A, 200. Você tá com 200... Eita, calma aí. Barra XP, 200L, arroba A. Agora, você vai na config. Vamos pegar aleatório? Bora. Então vai, ó. Um, dois, três, aleatório. Nossa, se pode ser o vagem, Cláudio. Claro que tem, ó. Você clica ali, aí tem a configuração do lado, não tem? Não. Dropa ele aí, dropa ele aí. Deixa eu ver. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Mano, é impossível não ter. Ah, o seu não tem aleatório, Terasso. Caraca, de verdade, o seu não tem aleatório. Total, eu vou... Cara, eu vou de aleatório, eu vou de aleatório de qualquer jeito. E de novo ver o cipó selvagem. Fala de 1 a 5. Três. Ah, diamante, eu acho. Vamos lá. Valendo, vai. Eu sabia que seria o diamante. Nossa, já arrancou metade da minha vida. Já arrancou metade da minha vida. É um tapa, né? Logo, se o pó selvagem contra o diamante, eu vacilei, né, mano? Mas os seus cinco primeiros aliens eram muito fortes. O time da virada é eu, mano. O time da virada é eu, velho. Vai, vai, vai lá. Última rodada, a decisiva. Quatro pontos pro Crazy e quatro pontos pro Terasso. Vai, Terasso. Tá bom, vou rolar até aqui. Super, nossa, galera. Nossa, galera, perdi. Nossa. Nextrix, mano. Esse aqui é uma fusão aqui que, ó, é tipo, que nem se eu viro o alien X, é um alien X pequenininho, mano. Cara, eu vou de gigante. Eita, não, não quero feedback, não. Cadê o gigante? Eu vou de gigante que fica parecendo um Suzano ou aqui, velho. Fogo Fato Supremo? Não, não. Troca aí, tá, velho. O gigante é forte. Qual você vai? Será que o gigante é forte? Você vai de eco, eco Supremo? Não sei. Vai ficar testando um alien por alien, piote. Já fiquei aqui no meu certeiro. O diamante não tem Supremo. Eu sei. Só demorou. Valendo, valendo. O cara, ele é o maior fanboy do diamante, velho. Esse cara aqui é o maior fanboy do diamante, velho. Toma. Ah, ele é bom. Toma, toma, toma. E isso daqui que é um mini combo, Terasa. Mas não tem como, né? Não tem como. O Terasa, ele sempre apela pro diamante. Tipo, o alien, o Omnitrix, ele tem vários Omnitrix. Ele poderia usar qualquer Supremo, mas não. Ele vai de diamante, ele não troca o alien. Esse cara aqui é obcecado pela vitória, mano. Para, Terasa. Não, demorou, demorou. Tá, aqui na votaçãozinha, você venceu. Mas assim, galera, vamos então responder as perguntas. Primeiramente, se eu vou postar essa ad ou não, muitos comentários teve disso. É um, depende, ou um, talvez, ou um porém. Por quê? Eu paguei pro Juninho modificar, mas como vocês viram, tem alguns bugs aqui na addon. Que nem esse bug aqui do Omnitrix, Shacketrix. Tem o bug que não dá pra adicionar o criativo Trix aqui, porque não tá sendo compatível. Temos também o Elemental Trix, que tá todo bugado, galera. Olha aqui, ó. Tá todo bugado o Elemental Trix. Temos também alguns, ó. Temos esses problemas, ó, que acontece isso com os Omnitrix. Você fica perdendo os aliens. Todos os Shacketrix tem isso. Então tem essa mini, tem esses mini problemas. Eu acho que se eu for soltar o download, galera, eu soltaria arrumado, tá ligado? Sem ter esses bugs, ó. Porque, ó, que nem aqui, ó, sempre bugado. Então eu tentaria arrumar esses bugs antes de soltar. Mas sim, primeiro eu vou perguntar pro Juninho se eu posso estar soltando essa addon. Até porque eu paguei um pouquinho pra ele, pra ter uma parte aqui dessa addon, dessa modificação aqui ser minha e tal. Mas quem for membro do canal já recebeu a addon. Assim que esse vídeo saiu, os membros já receberam. Como prometido, todos os membros recebem o addon pack, tá? Não só o addon pack. Os membros receberam esse mapinha aqui maravilhoso da série. Com várias referências de episódios e tal. Caso você queira receber antecipado, o modo membro tá no primeiro link da descrição. E é isso, galera. Eu vou ver com o Julinho. Se ele me permitir, eu soltar a addon pro público geral. Se ele não permitir, desculpa. Que aí também a addon é dele. Então eu tenho que ver se ele permite ou não. Mas eu vou trocar uma ideia com ele. Mas essa daqui é a addon. Galera, dê uma nota aí pra essa addon. Se vocês gostaram aí, também comenta. E coisas que pode ser adicionado. Ou entre os que você mais gostou e etc. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Que acompanhou a série. Que assistiu a série. Que deu ideias e tudo. Tamo junto. E se Deus quiser e se o Julinho permitir. O download dessa addon vai ter. Então, é nóis.